As chances do Flux começaram a tremer no primeiro tempo. Depois da confusão e da rebatida, Luiz Fernando mandou o pé lá de longe. Luiz Fernando que bomba! 1 a 0 Curitiba. Essa aí, ninguém pegaria. Lindo, mas lindo o gol de Luiz Fernando. O Fluminense empatou de pênalti. Sofrido por Paulinho e batido por Leomir. Aí o Paulinho sofrendo o pênalti. É o nosso claro também. Agora a cobrança de Leomir. Foi lá de perna à direita. Gol do Flux 1 a 1. No segundo tempo, Leila veio pela direita. Foi passando, passando. Rolou meio de vico para o meio da área. Onde Edson Borges só esforou. Curitiba 2, Fluminense 1. O Flux despachado para a Copa União 88. Mais de uma vez, o gol de Edson Borges. Gol do Fluminense.